E aí galera, salve, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão galera? Tudo bem? Bom, vamos continuar, vamos ver aqui o que bicho vai dar, o que bicho vai pegar aqui, vamos continuar galera, exatamente da onde a gente parou no último vídeo, vamos continuar o Alien Isolation no PC Tá bom? Estou jogando no PC, numa placa de vídeo RX 570, a 1080p, 60fps no Ultra, tá galera? Vou mostrar aqui, jogo rápido pra mostrar a configuração Ó, tô jogando a 1080p, com FPS desbloqueado no Ultra, tá bom? Então, galera do YouTube que puder deixar o like e se inscrever no canal, demorou galera, você que tá chegando aí, não faz parte do canal, quiser se inscrever E acompanhar, depois dessa série aqui galera, eu quero fazer uma série de Resident Evil 5, tá? Resident Evil 5 jogando no máximo, no máximo que ele roda na minha placa RX 570, tá? Então, galera, obrigado, por enquanto eu não tenho o console da tua geração, tá? Como eu tive que vender eles, tô esperando sair a nova geração, galera, assim que sair a nova geração, a gente vai ter novidades aí, o canal, tá bom? Beleza? Vambora? Vamos lá! Bom, foi exatamente aqui que a gente parou na outra live, né? Eu tô sem bateria, cara, aqui, né? Não acha bateria no jogo, cara? Então, a partir daqui, meu, vambora, vambora, vambora? Não acha, galera, bateria no bagulho? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir, cara, agora a gente vai pra um local, a gente vai pro reator central, né? Tá cheio de androide, mas depois que a gente passar pelo reator, vai ter alien, viu? Que é o ninho deles, cara, é o ninho dos bichos, meu Deixa eu colocar aquela arma de pressão Essa arma de pressão aqui, eu achei ela melhor, entendeu? Deixa eu construir Nossa, o bicho tá pegando aqui, hein, meu Olha o reator principal, ó E olha os androides, ó Os androides aqui, eles não permitem os seres humanos passarem, viu? Eles são orientados pelo Apollo A proteger a procriação de alien, cara Então os aliens estão ali naquele canto, ali, procriando, ó Olha, e ele já me viu, desgraçado, cara Aê, peguei bem na cabeça, certinho, maluco E lá vem outro São vários, hein, galera Nossa, eles me viram de longe, cara Pronto Mas não acabou os androides não, viu? A gente só resolveu esses daqui mesmo Pronto Pelo menos um vamos poder Ficar mais de boa, né Deixa eu ver quando tem que ir É, eu tenho que, é isso mesmo Tem que passar por aqui Depois a gente vai ter que mexer nessas aqui Nossa, olha Viu Eita, bexigueta É ali que a gente tem que ir Nossa, vamos aí E que trabalho dá pra refrigerar isso daqui, ó Pronto Pronto, galera Passamos Nossa, tu é doido, cachoeira O bagulho é tenso demais, viu? É aqui mesmo Depois que a gente desce aqui Meu bicho vai pegar, viu? Já vai logo preparando o coração Que o bicho vai pegar Cause I feel you tonight Olha, quando eu joguei esse jogo A primeira vez Nossa, foi incrível demais Esse jogo Fala sério, viu? Já viu, né? Já viu que Ai, eu não tenho lançar chamas, cara Arma de pressão Sintonizador Nossa, o bicho vai pegar agora, viu? Vou ter que usar a escopeta, cara Ai, minha arma de fogo tá aqui, ó A bateria Uh, que alívio Aê, quando eu precisar Olha, a gente tem que passar bem longe desses ovos aqui Que tão Destrua o ninho A gente tem que destruir o ninho Detalhe, se o bicho pegar Morreu, hein? Tá? Olha, os ovos estão fechados É de boa, viu? Os ovos que tão abertos, aliás Caraca, mó cabreiragem, bicho Tá doido, cachoeira Ali tá trancado, né? Pra lá, que a gente tem que ir Mas deixa eu dar uma olhada aqui primeiro Olha as pessoas, cara As pessoas que foram capturadas As pessoas que foram capturadas Ai Que bom, cara Vou logo salvar Porque, né? Vai que o bicho pega Vamos lá É aqui mesmo que a gente tem que ir, ó A gente tem que ir Na manutenção do reatrol, né? Sobrecarregar aqui Fazer isso aqui pegar fogo Eu acho que eu tô muito cheio de item Peraí, deixa eu ver aqui Vamos fazer aqui Bomba turbo Não PAM É que não serve pra nada o PAM Pô, eu tô cheio de coisa já, cara Tá Tá Vamo lá Bom, temos fogo suficiente Pra Tentar passar essa parte, né? Ó Tem um ovo fechado ali Tá vendo? Ó Tem um ovo fechado ali, ó Ó Bem ali, ó E outro ali também, ó Não se aproxima muito E taca fogo nele, ó Só não se aproxima muito Isso Fazendo isso O bicho morre queimado Viu? Viu? Ó lá Ativar a interface Vazio Ah, agora o bicho pega, hein Galera Porra Ó Único jeito É Pondo O 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 Eles veem que vem danado agora Bem brabo, hein? Tem que ir pra onde agora? 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 Vamos salvar e agora a porta ali abriu Aquela porta que eu passei Deixa eu ver Tem que ir pra cá, né? A gente veio dali, né? Agora a gente vai vir pra cá Tchau 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 Tá vendo o ninho ali, ó? Tchau Tchau Ele não foi embora não Desgraçado Vou fazer uma bomba turbo Vou deixar de presente Para você O primeiro reator Eu já Ajustei Aqui é só um ambiente fechado Já nasceu O pior é que ele está aqui E ele me viu E ele me viu Ele não vai deixar em paz Doido Ele não vai deixar em paz Bate embora a carniça logo Por aqui mesmo Se eu vier eu te queimo Ele vem cara, ele é teimoso Ai Cara eu preciso me esconder um pouco Pra ele se acalmar cara Nossa tu é doido cachoeira É muito nervoso ele doido Ele tá aqui, deixa ele se acalmar um pouquinho Espera ai Essa é a calma rapaz Ele tá ali Desgraçado Calma ai gente Eu sei que vocês vão até ficar ai Com raiva né Só que ele é destruidor galera Tem que ir lá e restaurar energia Tem que ir pra lá Tem que restaurar energia Tem que restaurar energia Tem um ovo fechado ali né Queime ae Queime ae eu tenho que restaurar energia em algum lugar cara é ali ó redirecione energia para o núcleo é por aqui ó já vi ó onde que está o bagulho para redirecionar? eu tô aqui o bagulho é para lá ó é aqui atrás ó ai caraca ele tá bem ali tá andando devagarzinho ele ó eu acho que eu vou redirecionar energia ó ele não vai parar de vir tem algum caminho que eu tenho que ir ó ó ó ó ó ó ó eu tô perdido é aqui ó é aqui do outro lado aqui ó mas não passa por aqui ó 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 Eu já vou, pera aí, deixa eu ver... A bateria acabou também... Droga... Estou quase sem lança-chama, e sem o lança-chama... Pode esquecer, viu, sem o lança-chama... Vou voltar... Desgraçado, quase me viu, doido... Ele parou aqui na frente, ó... Agora eu tenho que voltar pra lá, ó... Isso... As vezes ele anda tão devagar, cara... Que a gente não consegue... E aí... E aí... Agora é só sair... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Certo, a gente tem que passar pelo um doutorzinho, né... E aí... 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 Eu acho que é por aqui mesmo, né? Eu acho que é por aqui. E tem um ambiente perfeito para eles se procriarem, né? Porque... É pra cá mesmo. É pra cá mesmo. Caraca, 72% de... Nossa, cara, muito pouco, bicho. Porta tá ali. Levanta, cara. Levanta, isso. Conseguimos. Galera. Não vem não, cara. Porra, tu vai vir de novo, bicho. Deixa eu ver. Esqueci, galera, que eu não posso ficar no buraco, senão eu rodo aqui. Bom, eu salvei. O buraco. Não vem. Não vem não. Não vem não. Ai, droga. Ele fugiu. Conseguimos. Caraca, meu. O bicho é brabo, viu? Isso é muito brabo, viu? Ufa. Não. 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 lentes de rugos. Um al invasamento de emergências, que alimentam energia excedente para as baterias de condensadores locais de cada torre. Se eu desacoplar as baterias, e descarregar o sistema, a limpeza será extrema. O ninho fica bem na linha de tiro. Eu não entendi nada da que você disse. Apenas segure em alguma coisa. Ela é engenheira, né? Só que agora tem uma pá de androide de novo, né? Ó lá... Eu sou de um jeito nesses androids primeiro Agora, vamos lá Tem mais! Acabou não! Tá vendo? Tem mais! Vamos lá! Vamos fazer a sequência agora! Primeiro a gente vai ter que fazer a sequência, tá? Que é fazer com que o... Sobrecarregue, né? Deixa eu ver aqui onde que é... Núcleo Alpha Aqui, ó! Agora a gente vem aqui pro meio Pior que esse aqui eu nunca sei, cara! Pior que esse aqui eu nunca sei, cara! Fica pra baixo, né? Vai pra cá! Para cá! Tá, pra onde agora? Bora! Pro outro lado aqui, né? Ainda virar androids, viu, galera? Ainda virar androids, viu, galera? Pra cá! Vou deixar... Vou deixar... Vou deixar... E aí... 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 Para baixo, né? Para baixo Para cá, deixa eu ver Ah, é pro outro lado É pra cá, né? Deixa eu ver se é aqui Já foi É aqui, ó E agora a gente tem que sair fora Vamos Por aqui Cara, não tem bateria, bicho Aqui Agora a gente vai lá e faz a rain Vamos ver se é Ó, o que a gente vai fazer Vai matar metade dos aliens, tá? Ah, eu sou Buu também, né? Vamos lá, pra limpeza do roteador É, iniciei Iniciei a limpeza do roteador Com Vamos lá, tá? Vamos lá, até agora Pronto Vai matar metade dos aliens, cara Isso aí, ó Que loucura, cara Olha Olha o Zalien, olha o Zalien Já era Pelo menos uns 4 Ainda ficou vivo, cara Olha 1 2 2 Ainda menos uns 4 Sobreviveu ainda Múltiplas formas de vida não registradas Detectadas em Sebastopol Níveis de energia em Sebastopol comprometidos Apenas volte para a agência federal, RIP Por favor Tudo bem, vamos lá Vou até Ricardo, cara, que loucura, mano Eu só tenho um pouquinho de lança-chama, hein Se vier o alien aqui, o milagre RIP, tá acontecendo algo estranho Preciso que você vá para a instalação médica, já A limpeza do reator está reiniciando sistemas em toda Sebastopol Luzes, transportes, talvez até as comunicações Acho que é a nossa grande chance Vai, agora Acho que não temos muito tempo Eu estou indo para as comunicações Beleza Só sei que ir para lá, para cima Eu que não vou para lá E também nem vou para lá Várias portas se abriram Só não vou correr, cara Bom, os aliens estão putasso, viu Então não espere que o alien venha de mansinho, não Ele está putasso Nós matamos praticamente todos os filhotes deles O que mais tem que fazer? É, eu vou ficar com lança-chama, mas eu acho que o alien, por enquanto eles não vão atacar não A gente botou ele meio que para correr, né Deixa eu olhar o outro lado Uma sucata, tá vendo? Não tenho bateria É para cá que eu tenho que ir mesmo Deixa eu salvar Esqueci, desgraçado, esse alien venha, viu Tá, qual é a estação de transporte? Vá a estação de transporte de emergência Para chamar todas, mas qual que eu tenho que ir? Ala médica Serviços Destinação Cara, onde é a ala médica? Acho que é essa aqui, né Eu não sei qual jogo está mandando eu ir Será que é aqui? Ai, vai, vai Não sei qual que eu tenho que ir, cara Habilitação Isso aqui não está escrito Não sei qual é a estação médica, cara Não sei qual é a estação médica, cara Eu não sei qual é a estação médica, cara Eu não lembro, cara Ai, meu Deus Sem energia Eu estou chamei na sorte, né? Sem energia e aí eu chamei na sorte ó e aí você chegou né ó isso aqui também veio né eu vou entrar né eu tenho que ir na estação médica esse vagão de transporte vai para a torre lores tech também não é esse cara e veio do jogo falar né ó vai por aqui entra nessa aqui vamos ver para onde vai essa aqui ó entrando aqui vai dar para saber ó ó na hora que entra aqui vai para a torre lores tech eu tenho que ir para a médica cristobal rai meu filho me mostra o caminho eu vou adivinhar se achar nosso serviço de transporte eficiente preencha um dos formulários disponíveis isso aqui vai para onde torres spec vai nessa aqui mesmo vai o jogo não fala o nome certo lá a gente vê se tiver que pegar o transporte de volta o cara porque que ele não fala né pega o transporte tá o e aí e aí e aí e aí Dei mó cagada Dei mó cagada, eu fui pro lugar certo, ainda não é cagada Deixa eu ver, pra cá né, que cagada viu Que barulho foi esse Acho que o alien tá por aqui hein, deixa eu salvar aqui só pra garantir né Eu escutei o grito dele meu Bom, vou fazer o seguinte galera, eu vou encerrar Bom, eu não queria encerrar aqui cara Queria ver onde eu ia parar né Quase não tenho lança-chamas, como é que eu vou encarar esse alien Com esse foguinho de bosta que eu tô Olha o tanto que eu tenho que rodar hein Bom, vamos um pouquinho mais adiante Nossa equipe de humanos e sintéticos agradece o uso contínuo por você do transporte Tá bom Tá bom Eu abri o caminho aqui uma vez, lembra? Olha Também que eu já deixei aberto aqui né Sabia que ia ser útil uma hora E é esse elevador aí na linha reta que eu tenho que ir Ah, eu me lembro desse daquele lugar lá Tá tudo queimado, pegando fogo né É onde a gente tem que ir Tinha umas pessoas escondidas aqui dentro né Eu lembro O que falta fazer? Kit médico né Aqui é sossegado né Parece que o alien não vem aqui né Tem mais uma bombona monstro E aí Pô, eu tô cheio aqui de tudo Cara Vamos lá Tem que pegar esse elevador aqui Opa Vamos lá Mais um elevador Pô, aquela hora eu peguei o elevador na cagada né Foi mó cagada Vou pegar esse aqui mesmo E foi pro lugar certo Que cagada meu Deixa aqui tem alien Mas o alien daqui tinha sido expulso né Cara Tá Vamos pra onde? Pra lá Eu tô vendo um lançamento no meu terminal O Marlon já tomou um transportador Vou pegar o mapa né Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui né Dando uma olhada Pra ver se tem itens Importante né Puta cara Que merda Ó Ó o alien viu Desgraçado do alien Tá por aqui ó Eu não tenho muito lança-chamas Cara O caminho mais rápido é por onde? Pra cá né Se eu for por aqui Se eu for por aqui Por aqui não tem passagem É por aqui É que eu tenho que ir Se há alguma questão de saúde importante Aqui na sessão As pessoas precisam saber E eu sou autônoma E imparcial Não tenho nenhuma Criação temporativa Vou tomar nota De cada declaração Que você queira me dar Diga-me Se tiver pessoas Se tiver pessoas Vou passar por aqui Ó Vou passar por aqui É que eu vou passar por aqui Não tem passagem aqui. Ah, deixa eu ver. É por aqui mesmo que eu tenho que ir. Mas foi por aqui que eu vim, né? Eu passei por aqui. Ai, caramba. Essa porta aqui não abre mais. A passagem é por aqui, ó. Cara, agora eu tenho que dar a volta, né? Eu tenho que achar algum caminho por aqui, ó. Tem que dar a volta. Ah, é. Tem que dar a volta por isso aqui tudo, ó. Eita, tá tudo tremendo. Eu vou amanhã, você. Ah, não, cara. Não, porra. Eu tenho que correr, né, cara? Você vai me matar, né? Droga, ele me pegou. Não deu tempo. Eu cheguei a colocar o lança-chama. Não deu tempo de atirar. Desgraçado de sorte, né, meu? Eu tô vendo um lançamento no meu terminal. O Mar não já tomou um transportador. Desgraçado do androide, isso me ataca. Não, é o androide e o alien, né? Pra me atrapalhar, né? Pra lá. Passar de novo pelos mesmos lugares. Pra ver se tem item, né, cara? É, por aqui não adianta aí. Eu tenho que ir por aqui, ó. Eu cheguei a entrar aqui. Pra ver se tinha lança-chamas, né? Vazio, cara. Sem lança-chamas, bicho, é osso, viu? Que tal me perguntar sobre os protocolos de segurança da tela Sokol? Deixa ele passar, cara. Deixa ele passar. Senão ele vai chamar a atenção do alien. O alien tá aceleradão, mano, lá em cima, bicho. Encontrou, né? Tem certeza de que é um mal indente. Ô. Você está brincando comigo. Eu tava indo pro caminho certo, cara, mano. Desgraçado do... É, por aqui não vai caminho, cara. Por que eu vou passar por esse desgraçado, viu? Aê, consegui. Não encontrei. Isso, vou dar a volta. Aê, consegui. Eu acho que tem umas pessoas vivas, cara. Eu acho que tem umas pessoas vivas, cara. Sem fazer muito barulho, cara. Não me lasco. Preciso ir pra... Onde? Comunicação. Pra cá. A área da ambulância é aqui mesmo. Pronto. Conseguimos, galera. Passamos essa parte. Ufa. E agora tem que ir pra onde? Andar de tratamento. Use a chave. Use uma nave ambulância em Sebastopol. Ah, entendi. Encontre o aprimoramento nível 3 do sintonizador. Ah, tá. Entendi. Ele tá por aqui, ó. O aprimoramento. Ah, tá ali, ó. Tá vendo? Assim fica fácil, né? O bagulho tá aqui, ó. Moleza, hein. Olha, ele tá aqui. Olha, ele tá aqui. Vamos ver, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos ver. Me perdi, me perdi, me perdi. Os símbolos me confundiram. Nossa, que bom, cara. Agora vamos mudar de um lugar para outro. Rápido, né? Isso é uma ambulância, cara. Por isso a gente acaba se transportando rápido. O transporte é rápido, né? Se movimenta por fora, né? Caraca, tu é doido, Cachoeira. Louco, hein, galera? Louco, louco, louco. Chegamos. É um jeito rápido de se movimentar, né? Muito bom, cara. Esse lugar aqui é novo, hein? Explore a Nisidora. Ah, é outra nave. É a Nisidora agora, cara. Não estou mais na estação. Legal, cara. Bom, galera. É um longo caminho agora percorrer, meu. A gente vai olhar essa nave aqui. É onde tem aquela outra tripulação que estava presa na cadeia, né? Que é o último sobrevivente lá. Então isso aí vai ficar para uma... Ah, controle que desconectou. Isso aí vai ficar para uma próxima live, tá, galera? Obrigado aí a presença de todo mundo. Valeu mesmo, cara. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Estejam gostando aí do Alien, né? Que é um jogo... Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas de jogo de tiro em primeira pessoa não tem nada, galera. É muito difícil. É muito da hora, cara. Deixa a gente muito tenso, né, cara? Tipo, achando que vai morrer. E é assim mesmo. Vai morrer a qualquer momento no jogo, né? Beleza? Eu fico por aqui. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal também, seja bem-vindo. E é isso aí, galera. Conheça as redes sociais aí. Fica tudo na descrição aí, tá? Facebook, a página da gente, Twitter, Twitch. E se você quiser dar um suporte pro canal, dá uma força pro canal crescer. Tem esse botão aí, seja membro aí. Aí você escolhe ajudar o canal a partir de 3 reais por mês, tá bom? Beleza, galera? Valeu. Obrigado mesmo. E fui. Tchau. Woo!